O cidadão ele compareceu no quartel depois de ter feito alguns depósitos, a princípio ele teria contratado uma pessoa para fazer programa via whatsapp e essa pessoa foi pedindo para fazer depósitos e esses depósitos foram feitos primeiro de 180 reais, depois de 120 reais e foi fazendo alguns depósitos e quando chegou no final, uma pessoa mandou um áudio e essa pessoa com uma voz masculina exigindo dinheiro dele, senão ele ia ameaçar, ele ia lesionar a vítima, foi quando ela decidiu procurar uma testemunha, um amigo e que esse amigo orientou a que fizesse um contato na polícia militar, quando foi registrado o boletim de ocorrência. Ó, presidente Hamilton, nesse período agora de pandemia, coronavírus, pessoas no isolamento social, é muito importante ficar atento à questão de golpes via celular, é também esse mesmo caso, pode se tornar também uma extorsão, né? Exatamente, a gente tem alguns golpes, né? Golpes que geralmente é estelionato, né? A pessoa usa do meio digital, telefone, falando que ganhou um prêmio, falando que estragou um carro, né? Ligando como se fosse um parente, ligando falando que você ganhou um prêmio, que você deveria depositar, esses golpes são variados, mas geralmente ele exige alguma quantia de dinheiro para que fosse depositado. Então, a gente orienta as pessoas e que desconfie primeiramente, né? Inclusive aquele do falso sequestro, que a pessoa chora no final, aí voltia, me liberta e tal, e aí a pessoa acaba caindo num golpe. O interessante é que antes que a pessoa faça algum tipo de ação, algum depósito, alguma coisa, converse com uma pessoa que está esclarecida, uma pessoa que não participou da conversa, para que ela tenha alguma orientação antes de fazer alguma providência.